Estamos aí com mais uma novidade da gestão, que é o projeto que nós fizemos da troca dos braços e já com a instalação das lâmpadas de LED na Avenida 7 de Setembro e na Avenida Cuiabá, do Agrícola. A empresa já começou nesse final de semana, já a troca, e a gente fica muito feliz de ver a nossa cidade mais bonita, que são os braços mais modernos, e a lâmpada de LED nem se compara à iluminação dela. Então, está aí já para toda a população ir acompanhando nessas instalações, essas trocas desses braços. E a gente percebe também que a população de alto gás se queixa muito sobre a situação ali do Agrícola, principalmente como é uma região que faz bastante caminhada, é uma região que acaba sendo bastante escura. Então, agora com essa empresa aqui no nosso município, esse problema também deve ser sanado. Sim, sim. Ali dentro do projeto nós fizemos já a troca de toda a rede elétrica, porque é uma rede já antiga e a gente tem a dificuldade de estar mantendo, queima com frequência. Então, nós fizemos dentro do projeto essa troca de toda essa iluminação. Então, a empresa também já deve estar chegando a outra equipe para fazer essa troca da rede de iluminação e após também a troca dos braços, serão diferentes também. E também nós temos já licitado, que é a outra empresa que ganhou, para fazer uma repaginação ali nos canteiros que serão calçados. Só que precisa primeiro fazer essa parte elétrica para a outra empresa entrar ali fazendo essa repaginação da Avenida Cuiabá, Avenida do Agrícola. Importante destacar também que o município de Alto Garças realizou mudança das lâmpadas em todo o município. Já chegou a acontecer em toda a cidade essa troca, secretária? Não, não. Ainda nós estamos pendentes ainda de finalização. Teve uma alteração, alguns postes, principalmente o bairro Padre Cícero, que não estava dentro do projeto, porque eles não contemplavam no projeto da Energiza. E aí nós fizemos um aditivo, está caminhando lá na CINFRA. Acredito que nas próximas semanas nós estamos recebendo o restante dessas lâmpadas para estar aí terminando, deixar a cidade 100% em LED. É qualidade de vida também e segurança, né, secretária? Sim, com certeza. A gente sabe como faz diferença essa iluminação em LED. Então, é uma qualidade de vida, é uma segurança. Estaremos aí daqui a uns dias já instalando as câmaras também de monitoramento nos pontos da cidade, que também vai ajudar. Então, assim, é a gestão preocupada com a população e com a nossa cidade. Bem, desde já, quero pedir a colaboração aqui dessas duas avenidas, então, principalmente aqui a Avenida 7 de Setembro, nós sabemos que tem uma parte de comércio grande ali, para estar ajudando, né, o caminhão conseguir se aproximar do poste. Então, você que é comerciante, né, moradores ali, também da 7 de Setembro, nos ajude, né, ajude a equipe que está trabalhando, né, a deixar livre o acesso ao poste, para que eles consigam efetuar o serviço e deixando a nossa avenida aí mais bonita.